Nesse tutorial vamos ver como instalar o CakePHP, o CakePHP 3.6. Só lembrando, você pode realizar o download do projeto desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Portanto, nesse tutorial vamos ter esse resultado aqui com o CakePHP instalado no servidor local. Portanto, eu instalei o CakePHP no servidor local. Eu tenho aqui todos os requisitos OK, inclusive a conexão com o banco de dados. Então, é isso que vamos implementar nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. Para começar, eu vou pesquisar aqui no Google CakePHP. Em seguida, já abrir o site do CakePHP. Abrindo o site, vou descer aqui na parte de download. Clicando aqui em download, vou ser redirecionado aqui. Podemos ver que está em inglês. Vou colocar PT português. Temos a parte dos requisitos para poder instalar. Preciso ter o ReelWrite módulo ativo. Então, vamos agora no OneP Server verificar se ele está ativo. Portanto, vou aqui no ícone do OneP Server. Vou clicar sobre o mesmo. Em seguida, vou na parte do Apache. Módulos do Apache. Vamos procurar por módulo ReelWrite. Vamos para a parte do R. E temos aqui o ReelWrite módulo ativo. Em relação ao nosso primeiro requisito, o nosso Apache está correto. Agora, vamos para o segundo requisito. Precisamos ter o PHP versão 5.6 ou superior. Vamos ver no nosso caso. Vou novamente clicar sobre o ícone PHP versão. Na parte de versão, temos 7.2. Então, é maior do que 5.6. É superior. Então, também, o OneP Server está correto em relação ao segundo requisito. Vamos ver agora em relação ao terceiro requisito, que seria a extensão MBString. Então, ela precisa estar ativa. Vamos ver. Vou clicar sobre o ícone. Vou em seguida em PHP. Vou em Extensões do PHP. E aqui em Extensões do PHP, eu estarei procurando pela parte do M. MBString. Vamos verificar se o mesmo está ativo. Podemos observar que ele está ativo. Agora, temos o nosso quarto requisito, que seria o INTL. Vamos ver se realmente ele está ativo também. Vou clicar sobre o ícone. Em seguida, vou novamente em PHP. Extensões do PHP. E podemos observar aqui que o INTL já está ativo. Então, o nosso OneP Server está correto em relação aos requisitos. Quais são os requisitos? Sendo o nosso RealWrite módulo está ativo. PHP superior a 5.6 também. Extensão MBString também está ativa. E a extensão INTL também está ativa. E aqui temos em relação ao banco de dados. Podemos utilizar esses bancos de dados. No nosso caso, vamos estar utilizando o MySQL. Podemos observar que requisito mínimo é o banco de dados 5.1.10 ou superior. Vamos confirmar no nosso OneP Server. Então, eu vou abrir aqui no navegador mais uma janela. Colocar Localhost. Podemos observar que a versão do MySQL que está no nosso OneP Server é o 5.7. E aqui ele é recomendado 5.1 ou superior. Como também é obrigatório ter a extensão PDO. Vamos confirmar novamente aqui no navegador. Então, temos as extensões carregadas, na qual temos o PDO. Então, isso também está ok. Agora sim, vamos instalar o CakePHP. E podemos observar que para instalar o CakePHP, precisamos ter o Composer. Em função de já termos o Composer, vamos já direto para a parte do instalar. Então, temos aqui quando o Composer não é global, no nosso caso é global. Então, eu vou pegar esta segunda instrução, pois o nosso Composer foi instalado de forma global. E para instalar, eu vou abrir o Pronto de Comando. Portanto, vou aqui digitar CMD. Em seguida, já vou abrir o Pronto de Comando. Abrindo o Pronto de Comando, vou digitar agora Composer para verificar se o Composer está ok. No nosso caso, o CakePHP não deve ser instalado no UserCELC, e sim no AMP. Então, eu vou voltar na raiz do C. Então, CD barra. Voltei para a raiz do C. Agora, eu vou copiar onde eu quero instalar. Então, vai ser no disco C, o AMP, WW, e o diretório aula. Então, já posso copiar este endereço. Copio. Coloco aqui CD, botão direito do mouse. Aqui, ao invés de ser contra barra, vai ser a barra. Então, vai ser qual o caminho? Vai ser o CD, o AMP64, WW, aula. Dou um Enter. Portanto, agora já estou neste diretório, no qual eu quero instalar o CakePHP. Vou retornar na documentação. Vou copiar aqui a parte para instalar, utilizando o Composer Global, que era no nosso caso. Copio esta linha inteira, Ctrl-C. Volto no Pronto de Comando, botão direito do mouse para colar. Portanto, Composer, criar um projeto, CakePHP. E agora, o nome do projeto. Então, vai ser nosso projeto, 001. Ele vai ser instalado no diretório aula, neste diretório que eu falei. Então, agora eu vou dar um Enter para começar a instalação. Podemos observar que é o CakePHP 3.6.5, que eu estou instalando. Agora, ele está instalando os pacotes complementares. Podemos observar que ele já está instalando o CakePHP Bake, pois vamos utilizar este pacote. A instalação vai demorar conforme a velocidade da sua internet. Depois de ter baixado os pacotes, vai informar se vai ter a permissão. Simplesmente, clicando em Enter, eu já darei a permissão. Isso porque Default é Y e Y é o Yes. Então, dou Enter e já está instalado o nosso CakePHP. Vamos confirmar se realmente foi instalado. Então, vou abrir agora a Localhost. Em seguida, vou agora em meus projetos, que seria o projeto aula. Vou abrir uma nova guia. Então, aqui está o nosso projeto 01. Já estarei abrindo o projeto. E podemos observar que ele já está apresentando algumas coisas que teve sucesso. A versão do PHP já é maior que 5.6. Ele detectou 7.2. A extensão mbstring está sendo carregada. O pin SL também. E NTL também. Então, essas solicitações que ele informa que seja ativada, aqui na parte superior, então, na nossa parte já está ativa. Então, é esses requisitos aqui. Então, o nosso projeto já está dentro do padrão. Vamos descer um pouco para ver. Base de dados. A base de dados deu erro. Então, vamos agora inserir as credenciais para acessar o banco de dados. Em função de eu estar utilizando o 1p server, então, eu vou abrir o phpMyAdmin aqui. Abrindo o phpMyAdmin, padrão usuário é root e a senha em branco, caso tenha solicitado para você os dados. Então, aqui eu estarei saindo só para apresentar para vocês. Então, o usuário padrão é root e a senha em branco. Vou acessar. Então, agora eu vou criar uma base de dados. Essa base de dados vai ser chamada CELC. Vou selecionar a coleção aqui. Vou colocar UTF-8 para poder aceitar caracteres especiais. Então, UTF-8 Unicode CI, criar. Então, já criei a base de dados. Então, a essa base de dados, eu quero fazer a conexão desse nosso projeto CakePHP. Então, vou aqui no Sublime. Em seguida, File, Open Folder. Então, no nosso caso, é Aula, onde eu instalei. Então, vou selecionar Aula aqui, selecionar a pasta. Está aqui o nosso projeto 01. Vou, então, agora em Config, APPPHP. Vou na linha 250. Vamos ver se realmente é isso aí, 250. Sim, 251. Onde está o nosso banco de dados? Está no mesmo servidor no qual está o nosso projeto CakePHP. Portanto, é Localhost. Em seguida, o usuário para acessar essa base de dados. O usuário padrão do PHPMyDmin é root. Então, vou colocar aqui root. A senha em branco. E a base de dados. Vamos confirmar o nome da base de dados que criamos agora. Foi a base de dados chamada selk. Então, já copio essa base de dados. Colo aqui. Vamos retornar ao nosso projeto CakePHP. Atualizar a página. Então, eu estarei recarregando a página. E podemos observar base de dados. Conexão estabelecida com sucesso ao banco de dados. Então, a nossa conexão já está implementada. Portanto, o CakePHP já está instalado no nosso projeto. No próximo tutorial, vamos ver como começar a utilizar o CakePHP, criando a nossa view, utilizando a biblioteca BakePHP. Portanto, vou aguardar você no próximo tutorial. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal, clicando na foto abaixo. E também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso. Combinado?